Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês as ruínas de Paricatuba e é um passeio bem interessante, fica perto de Manaus a gente demorou uns 30, 40 minutos para chegar aqui e eu espero que vocês gostem do passeio Bora lá? Tapereba Tapereba É uma fruta típica da Amazônia Não é? Acho que é A árvore é bem alta Bora explorar? Vamos lá ver Eu acho que dá para ver Dá para ver um pedacinho do teto aqui Dá para ver um pedacinho do teto aqui Dá para ver um pedacinho do chão também Olha Você já vê que tem para lá também Bonito, cheio de samambaia É muito lindo, vale a pena É muito lindo Vale a pena Gente, isso aqui é uma mangueira E deve ter uns 30 metros de altura É por aí Olha esse galho aqui Olha esse galho aqui Dá um balanço Dá para ver um pedacinho do teto aqui É É bonito, valeu a pena o passeio? Valeu Está valendo Não, valeu a pena Não, valeu a pena Isto é um jandeiro Ele não tem fruta ainda Mas dá para ver as flores E isto é uma casa de cava Não sabe o que é Não está perdendo nada Melhor não saber A ferroada desse bicho dói Te garanto Olha Grades Será que essas grades são originais? É bem provável que seja É bem provável que seja E eu acho que isso é um pé dessa aí. Tô parecendo uma louca de fome, né? Mas eu juro que não. Ainda são nove horas da manhã. Eu não estou com fome. Eu só gosto das frutas amazônicas. Eu acho que elas o bastam. Eu juro, juro que eu não tô com fome. Eu achei de novo. Mais uma fruta. Eu não sei o que é, mas alguém diz que é pitomba. Ou não. Está nesta árvore aqui. É só o que eu sei dizer. Eu não posso filmar, porque senão eu estaria violando os direitos autorais de alguém. Mas essa barulheira toda é alguém fazendo foto de modelo por aqui. Olha que interessante. Ainda há pouco a modelo estava subida nessa árvore aqui. Eu fico vergonhada. Eu fico sem graça e tímida com eles. Mas com vocês, com certeza não. Daqui a pouco eu estou subindo naquela árvore ali. Bom, se eu cair, vai para o vídeo que eu tinha tado. E aí, vai para o vídeo que eu tinha tado. E aí, vai para o vídeo que eu tinha tado. E se por acaso andarem pela região de Manaus, Manacapuru, Iranduba, Careiro... Aproveita e dá uma voltinha por aqui. Vem conhecer as ruínas de Paricatuba. Porque é muito interessante. É muito legal. Bem, pessoal. A gente está voltando para Manaus. E deve ser umas 11 horas, mais ou menos, da manhã. E aí, a gente achou esse recanto. Gosto? E aí, a gente vai estacionar por aqui. O que eu achei bonitinho. É empático. E aí, eu não sei. Bora descobrir se tem comida, né? Se tiver comida, a gente fica.